Música Olá a todos, meu nome é Pedro Físio e sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Hoje vamos a mais uma review e tutorial de um jogo chamado Small World of Warcraft. Small World of Warcraft é um jogo publicado originalmente pela Days of Wonder, é um jogo do designer Philip K. Artis e é um jogo de 2 a 5 pessoas com 8 ou mais ansiedade e dura entre 40 a 80 minutos. Este é um jogo que mistura o clássico controle de área Board Game Small World com o clássico e já mítico jogo online massivo de RPG World of Warcraft. Ao contrário de outros vídeos, não vamos fazer a visualização dos componentes. Se quiserem, existe lá em baixo, na descrição do vídeo, um link para o unboxing deste jogo. E vamos diretamente para o tutorial e como é que se joga a este Small World of Warcraft. Então vamos ver como é que se joga este Small World of Warcraft da Days of Wonder. E começamos, como sempre, com a preparação do jogo. E a primeira coisa que se faz é preparar as várias ilhas. E estas ilhas irão ser colocadas no centro da mesa de acordo com o número de jogadores. Isto é, as ilhas escolhidas serão escolhidas aleatoriamente, bem como o lado que são utilizadas. Para um jogo de 2 jogadores irão ser utilizadas uma ilha grande e uma ilha pequena. Tem um L aqui e um S aqui. Para um jogo de 3 jogadores irão ser utilizadas uma ilha grande, uma ilha média e uma ilha pequena. Para um jogo de 4 jogadores irão ser utilizadas uma ilha grande, duas ilhas médias e uma ilha pequena. E finalmente para um jogo de 5 jogadores, duas ilhas grandes, duas ilhas pequenas e uma ilha média. Vamos dizer então que isto é um jogo para 3 jogadores. De seguida vamos colocar as várias tokens de montanha nos várias zonas, nas várias regiões com o desenho de montanha. De seguida vamos colocar os vários tokens de murloc nos locais onde têm um quadrado com uma pequena concha. De seguida os jogadores irão baralhar os tokens de artefato. Irão colocar com a internação virada para cima esse artefato no sítio onde está cada uma das letras L, M e S. Depois baralhamos os cartões de raças e os cartões de habilidades e iremos colocar 5 abaixo da pilha de cada um. Iremos conectar a habilidade com a raça. De seguida cada jogador irá adquirir 5 dinheiros e finalmente iremos colocar o marcador de rondas na ronda 1 do trilho de rondas. E está feita a preparação. Um jogo de World of Warcraft é composto por rondas dependendo do número de jogadores. A cada ronda todos os jogadores irão fazer o seu turno. O turno irá constar de 3 fases onde irão conquistar territórios, pontuar esses territórios e depois do jogador ter feito a sua jogada irá passar ao jogador à sua esquerda que irá fazer o seu turno e isto irá acontecer até todos os jogadores terem feito o seu turno e finalizar a ronda. Na fase 1 da ronda os jogadores irão adquirir uma nova raça. Esta fase só irá correr no primeiro turno de cada jogador e em turnos subsequentes quando um jogador tiver colocado em declínio a sua raça num turno anterior. Aí irá escolher uma nova raça. E como é que isso se faz? Para adquirir uma das raças o jogador irá adquirir a primeira raça que está mais abaixo de forma gratuita e se quiser outra raça que não seja a primeira vai ter que colocar uma moeda de 1 nas raças anteriores. Isto é, se eu quiser aqui este órgão eu vou ter que colocar uma moeda de 1 aqui e outra moeda de 1 aqui e levar o órgão. Depois vou adquirir o número de contadores de marcadores de exército da minha raça igual à soma dos números que estão nos dois cartões. Isto é, aqui 5, aqui 4, portanto eu iria buscar 9 marcadores de exércitos de wargan. Depois de um jogador adquirir uma raça, todas as raças destantes irão descer, deslizar para baixo e irá ser colocada uma nova raça que estava em cima das pilhas e será conectada a ela uma habilidade que estava em cima da pilha de habilidades. Na fase 2 os jogadores irão utilizar os seus marcadores de exército para conquistar as várias regiões deste jogo. Então o jogador irá agarrar nas suas tropas todas que estiverem em mão e inicialmente no primeiro turno ele terá que, e sempre que quiser entrar numa nova ilha, ele terá que entrar sempre numa região que possua uma âncora. Por exemplo, eu poderia entrar aqui com 3 marcadores. A partir daí o jogador teria que espalhar-se nesta ilha sempre conquistando regiões adjacentes. Para conquistar uma região o jogador terá que utilizar 2 marcadores mais o número de marcadores igual ao número de ameaças que essa região possui. Isto é, se eu quero conquistar esta região daqui não tem nenhuma adversidade. Portanto, eu colocaria aqui apenas 2. Mas se eu quero conquistar uma região onde tem uma raça inimiga ou uma montanha, eu vou precisar de 2 mais o número de marcadores igual ao número de adversidades que lá estão. Neste caso, só tenho uma adversidade em cada. Eu, portanto, aqui iria utilizar 3 e aqui também iria utilizar 3 se houver aqui um marcador de tropa inimiga. Mas vamos dizer que aqui nesta região existiam 2 marcadores de tropa inimiga. Para conquistar eu teria que utilizar não 3, mas 2 por a região e mais 1 por cada 1 das unidades inimigas que lá estão. Então, a um total de 4, que iria colocar aqui. Quando conquistamos uma região com tropas inimigas, se houver lá um marcador, esse marcador será retirado de jogo. E descartado, volta para a caixa. Os restantes marcadores, se os houver, são voltados para a mão do dono dessa raça. Se no final da conquista o jogador ainda tiver marcadores, mas não forem os suficientes para conquistar uma região, ele poderá utilizar o dado de reforços. O dado de reforços tem um lado 1, que tem um quadrado, um lado de 2 quadrados e um lado de 3 quadrados. Cada um destes quadrados representa uma unidade. Isto é, se eu quero conquistar esta região daqui, eu necessito de 2 unidades. Lançaria então o dado. Se eu tivesse pelo menos um quadrado, eu iria conquistar aquela unidade. Não tendo quadrado, eu não vou conquistar esta unidade. Eu vou puxá-la de volta para a minha mão. Se eu lançar, pelo menos, o número de quadrados igual ao número de dados que eu necessito para conquistar aquela região, aquela região é conquistada e o meu token permanece nela. Entrar numa região que possua um artefato não é necessário mais do que um marcador. Isto é, eu plantar nesta região, apenas precisaria de 3. 2 pela região e 1 pelo token murloc que seria retirado para a caixa. Assim que se entra numa região onde possui um artefato, esse artefato é virado ao contrário e a habilidade desse artefato é logo posta em uso se for necessário ou se o jogador quiser. Em turnos seguintes, o jogador, para iniciar a sua conquista, na fase 2, irá retirar todos os marcadores das suas regiões, à exceção de 1. Poderá também retirar esse marcador, mas se retirar esse marcador, essa região fica vazia e, se quiser conquistar, terá que conquistar novamente. Portanto, se quiser manter essa região, vai ter que deixar lá um marcador. Com os restantes, então, sim, irá fazer as suas conquistas da forma já explicada no tabuleiro. No final de o jogador fazer as suas conquistas, o jogador poderá colocar os tokens que tiver em mão, que não utilizou na conquista, e os tokens que tiver na mesa, ele poderá reorganizar os tokens à sua vontade. Isto é, poderá movimentar os tokens de forma a como achar mais correta, mesmo que esses tokens não estejam em regiões adjacentes às restas das regiões. Os restantes jogadores que, por alguma razão, ficaram com tokens na mão porque foram conquistados, também poderão colocar esses tokens de volta nas suas regiões para acompanhar os restantes tokens do seu exército. E, quando isso acontecer, terminou a fase 2 e iremos passar à fase 3. Na fase 3 é a vez de pontuar. Para pontuar, o jogador irá, primeiro de tudo, contar o número de regiões onde tem tokens cheios, seja tokens virados ainda para cima e ativos, seja tokens em declínio. Vai ganhar uma moeda por cada uma das regiões. Neste caso, iria ganhar, então, 4 moedas, que seriam colocadas de forma escondida à sua frente. Além disso, se a sua raça possuir alguma habilidade que lhe permita ganhar mais dinheiro por alguma ação que tenha feito ou alguma região que esteja ocupada, ganha também esse dinheiro. Ainda mais, se um jogador conquistou uma região que possuísse uma facção adversária, ele iria ganhar mais um dinheiro por cada raça diferente dessa facção. Isto é, os Organs são Aliança. Os Orcs são Horda. Portanto, se eu quisesse conquistar aqui este Orcs, eu poderia fazê-lo. Utilizando, então, 3 unidades, eu iria conquistar aqui e iria ganhar mais uma moeda por ter conquistado uma facção diferente da minha. Se eu conquistar outra raça da facção contrária, mesmo na mesma ronda, no mesmo turno, eu ganho mais uma moeda. Quando o jogador acabar a sua fase 3 de pontuação, o turno irá passar para o jogador da esquerda que irá fazer o seu turno nestas 3 fases. Quando todos os jogadores terminarem o seu turno, irá terminar a ronda. O marcador de ronda irá passar para baixo, irá avançar um passo no track de rondas e irá iniciar-se uma nova ronda. No seu turno, em vez de fazer as suas fases normais, o jogador pode escolher, por alguma razão, seja porque quer mudar a sua raça, seja porque já não tem a forma de fazer mais conquistas porque já se espalhou de tal forma, o jogador poderá fazer a ação de entrar em declínio. E o que é que é que consta esta entrar em declínio? Então, o jogador irá virar as suas peças de raça e habilidade para o lado contrário, que está monocromático. De seguida, retirará todas as peças que estejam a mais de um nas suas regiões e essas irão de volta para a caixa. Depois, cada token de exército que ficou nas suas regiões será virado ao contrário para, então, a sua face cinzenta. Os jogadores irão perder todas as suas habilidades, seja de raça, seja de habilidade adquirida. De seguida, irão pontuar as suas regiões sem nenhum benefício a mais. Portanto, neste caso, irão pontuar um, dois, três, quatro, cinco, seis dinheiros que correspondem a pontos. A partir daí, esta raça em declínio não poderá ser utilizada para mais conquistas e poderá ser conquistada, no entanto, por qualquer outro adversário e, inclusive, por o próprio jogador que poderá decidir conquistar regiões onde tenha a sua raça em declínio. Na ronda seguinte, na fase um do seu turno, o jogador irá escolher uma nova raça, da forma como já foi explicado anteriormente e irá iniciar um novo turno com essa raça. Se um jogador decidir colocar em declínio uma nova raça, ele irá descartar a raça em declínio anterior. E todos os tokens que ainda estiverem dessa raça anterior serão retirados de jogo e essas regiões irão ficar livres e vazias para serem conquistadas de forma normal. Um jogo de Small World of Warcraft irá durar oito rondas para cinco jogadores, nove rondas para quatro jogadores e dez rondas para dois ou três jogadores. No final dessas rondas respectivas a esse número de jogadores, o jogo irá terminar e quem tiver mais valor em dinheiro irá vencer. Em caso de empate, o jogador que ainda tiver mais marcadores, mais tokens de exército em declínio e não declínio no tabuleiro, será o vencedor. O jogo vem com uma folha muito interessante onde tem descrito bem o turno, esta está a versão espanhola, tem bem descrito o turno, tem descrito todos os artefatos e o que é que eles fazem e tem descrito todas as raças e o que é que elas fazem, todas as suas habilidades e bónus e todas as habilidades que são adicionadas a essas raças. E é assim como se joga a este Small World of Warcraft. Depois de sabermos como é que se joga a este Small World of Warcraft, vamos ver as minhas opiniões e uma pequena review sobre este jogo. E, como sempre, começamos com o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos e o que é que eu gosto mais ou menos deste Small World of Warcraft. Então, o que é que eu gosto mais? O que eu gosto mais é do tema. O tema é excelente. O World of Warcraft é talvez o jogo que eu demoei mais tempo a jogar. Sim, é verdade. Sou uma espécie de veterano do World of Warcraft. Comecei na beta já primeiro há alguns tempos, mas durei quase uma década a jogar a este jogo. Ou então mesmo uma década a jogar a este jogo. Portanto, foi o jogo que eu mais joguei. Portanto, o tema é-me muito querido. E acho que a combinação entre estes dois jogos, entre o World of Warcraft e o Small World, é um match made in heaven. É algo que devia ser feito, infelizmente, a Days of Wonder e a Blizzard decidiram que isso iria acontecer. E é excelente esta junção destes dois jogos. O que é que eu gosto mais? O que eu gosto mais é dos vários artefatos. O jogo de base não tinha. Portanto, apesar de verem expansões que adquiriram, então, estes artefatos, estes sítios mágicos também, que estão aqui, podem ser controlados pelos vós jogadores. Eu acho que isto dá mais uma variedade e variância a este jogo, que é muito bem-vinda. E, para mais, os vários artefatos são artefatos conhecidos e famosos no World of Warcraft. A espada do Lich King, o portal para o outro mundo, etc, etc. Existem aqui vários artefatos que nos levam para, então, para este World of Warcraft, que é muito bem-vindo e dá uma variância maior a este jogo. E, com isso, contribui também para a outra coisa que eu gosto mais, que é a variedade. Adoro. Como sempre, o Small World of Warcraft tem uma variedade imensa. E eles não só têm uma enorme variedade nas várias raças, nas várias habilidades, trazendo novidades e formas de jogar diferentes e habilidades diferentes para raças. Apesar de haver ali, há uma que outra que seja repetida, assim se possa dizer, do jogo base. A maior parte delas são diferentes e a maior parte delas também têm a ver com a raça em si no World of Warcraft. As habilidades têm a ver, são relacionadas diretamente com essa raça e o que é que ela normalmente faz. Mas, o que eu gosto mais ou menos, o que eu gosto mais ou menos são das âncoras. Os vários locais nas ilhas onde se tem que entrar inicialmente. E vocês dizem, então, se calhar é por aí que as pessoas têm que entrar. E eu gosto que, como um jogo base, nós pudéssemos entrar, de surpresa, em qualquer zona que, desde que tivesse limítrofe. E isso dava um saborzinho, uma tensão ao jogo, que aqui pode perder um pouco. Porque o número normal de âncoras que existem é 3. Apesar de haver, os grandes têm 4 locais de âncora. Além do mais, também faz com que nós tenhamos que entrar com mais uma personagem nessas âncoras quando queremos entrar dentro dessa ilha. Acho que era dispensável, na minha opinião, esse mecanismo de mais uma, já adicionado a ser obrigatório ir ali parando. O que é que eu gosto menos? O que eu gosto menos tem a ver mesmo com o tema, e são as ilhas. Gosto deste formato de ilhas. Não é uma coisa, mas a primeira vez que eu vi que iam fazer esta junção entre o Small World e o World of Warcraft, eu disse assim, que espetáculo, eu vou poder conquistar Azeroth. E, não. Eu estava à espera que tivesse os dois continentes, ou até só um, pronto, mas os dois continentes, onde pudéssemos andar ali todos divididos em várias regiões, como aqui onde pudéssemos andar todos a conquistar esses territórios, etc, etc. E, vieram ilhas. Podia até ser, na minha opinião, um puzzle, quase, para construir os dois continentes principais do mundo do World of Warcraft, mas, não, vieram estas ilhas que não, que tiram a temática do jogo em si. Já sabemos o que eu gosto mais, o que eu gosto menos, o que eu gosto mais ou menos, e nós vamos ver as minhas opiniões finais e globais deste Small World of Warcraft, da Days of Warcraft. E, gosto muito do jogo. Eu gosto muito do World of Warcraft. É um jogo que deixa as pessoas, e obriga as pessoas, a fazerem conquistas, a expandirem-se, porque senão não ganham dinheiro. Há muitos jogos que as pessoas ficam ali, tipo, Turtle, ficam ali no mesmo sítio, a ganhar tropas, a ganhar tropas, e depois expandem rapidamente. Aqui não. Aqui tem que haver uma expansão constante para se ganhar mais dinheiro, constantemente. E as pessoas sabem disso, certo? Não há, muitas vezes há aqueles jogos que, é, mas porquê que me atacaste a mim? Porquê que me atacaste a mim? Aqui não há. Aqui não há isso. Ah, mas em menos quantidade, digo eu, pelo menos nos jogos que eu joguei, de outros jogos de controle de área, de confronto, há menos, há menos aqui, aquele, ah, porquê que me atacaste? As coisas têm que ser atacadas. As coisas têm que ser conquistadas, as regiões conquistadas, para ganharmos mais pontos. Se não o fizermos, ficámos ali parados, nunca vamos ganhá-los, se não tivermos a intenção de constantemente fazer a conquista. Portanto, é um jogo que eu gosto bastante, é um jogo que traz este fantástico tema, que, como eu já disse anteriormente, é um tema que é feito à medida quase para este jogo, que eu, como também já disse, tenho pena de não ter sido completado com os mapas originais da Blizzard para os dois continentes deste mundo, que deveriam ser, sim, esses os escolhidos para serem conquistados e lutados e dominados. Mas, as raças estão aqui, são muito giras, todas elas, inclusive as raças que não esperávamos que fossem raças para jogar, como os kobolds, como as nagas, como etc, etc. Estão aqui também para serem jogados. Portanto, a arte é espetacular, vai em par com o jogo, o Small World vai em par com o World of Warcraft e os vários tokens e os vários... Toda a produção é uma produção de Ace of Wonders, está excelente. Acho também que este jogo é indicado para as pessoas que gostam do Small World e gostam do World of Warcraft. Se já tem o Small World e não gostam do World of Warcraft, não vale a pena comprar o jogo. É, pelo menos, é a minha opinião. Se gostam do World of Warcraft e não gostam do Small World, então não vale mesmo a pena. Se gostam dos dois, isto é um jogo quase obrigatório. Estas são as minhas opiniões. Ficamos mesmo por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que voltem para mais vídeos de reviews, unboxing e outros tipos. E por isso mesmo, até ao próximo vídeo.